Oi pessoal, tudo bom? Primeiramente, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, boas festas, boa sorte com aquela tia filha da puta que vai colocar o papás em tudo. Eu vi um post esses dias no Facebook, uma garota maravilhosa fez uma lista com vários aprendizados que ela teve em 2016. Eu resolvi fazer a minha versão dessa lista porque eu achei genial, então eu decidi compartilhar as minhas 16 lições de 2016. Cara, eu acho que a primeira coisa que eu e todo mundo aprendeu em 2016 é que, cara, vai dar merda. Mas na real que eu achei muito interessante que deu tanta bosta em 2016 porque a gente teve que aprender como se lida com isso. Quando a gente acha que as coisas simplesmente não podem dar mais errado, elas não. Então mesmo que pra mim 2016 tenha sido um ano muito bom em muitos aspectos, também deu muita bosta. E foi muito legal porque eu não surtei, sabe? A gente nunca sabe o que esperar e acho que... Isso foi uma grande lição. Outra grande lição que eu tive esse ano é que a vida é cheia de bifurcações ao longo do caminho. A gente nunca sabe qual delas escolher, qual é o melhor caminho. A gente sempre tem que tomar decisões que podem mudar completamente o nosso destino. O que eu aprendi esse ano é que nem sempre a decisão mais segura é a melhor. Eu acho que a melhor decisão é sempre aquela que dá um friozinho na barriga e que a gente fica mais animado e não sabe se vai dar certo, sabe? O caminho mais seguro nem sempre é o melhor. Outra grande lição que eu tive esse ano é que, meu Deus, como viver é caro? Meu Deus, é tudo um absurdo. Sério, eu acho que eu fiz milagre com 40 reais esse mês, assim. E esse ano eu não consigo lembrar de nenhum arrependimento que eu tive de alguma coisa que eu comprei e não usei, sabe? Eu não comprei nada demais esse ano. Todo o dinheiro que eu gastei foram com experiência, sabe? Tipo, as coisas mais caras que eu comprei foram festas, foram eventos e valeu muito a pena, sabe? Eu acho que experiências são muito mais um investimento do que coisas, sabe? Eu vi que, sei lá, dá pra viver muito bem e muito tempo sem comprar nada material. Outra grande lição, e eu fiz um vídeo inteiro só sobre isso, como os problemas do mundo são problemas do mundo e você não pode se preocupar com eles. O que você pode fazer é tentar ajudar de alguma forma a mais, cara, não se culpe se você não conseguir resolver tudo, porque você é só uma pessoa, sabe? Tipo, tá tudo bem. Fica calmo. A próxima lição é a que eu me orgulho mais de ter aprendido. Já tinha escutado isso algumas vezes, mas você é o único representante do seu sonho na Terra. E é incrível como as coisas simplesmente acontecem quando você começa a fazer elas, sabe? Tipo, eu ficava muito idealizando as coisas que eu queria, mas eu não fazia nada pra que elas acontecessem. E se eu não fiz, e as coisas vieram, sabe? E isso é mágico. É incrível como a gente é nosso maior obstáculo em relação aos nossos sonhos. Você pode evitar muita preocupação de simplesmente ir resolver o problema com alguém. Às vezes a gente tem uma dúvida e fica pensando nas milhares de reações que alguém pode ter, ou os julgamentos que podem acontecer, mas sabe, às vezes 30 segundos de diálogo resolvem tudo. Às vezes você pode não saber bem o que tá acontecendo, mas cara, vai lá e pergunta, resolve isso. Quase sempre é tudo muito mais simples do que parece e a gente fica super traumatizando a nossa cabeça. Nem sempre você vai poder contar com todos os seus amigos. E isso é normal. Muitas vezes os seus amigos precisavam muito contar com você e eles não puderam. Às vezes isso acontece. E é normal. É normal mesmo. Outra coisa que eu aprendi muito tarde é que ter um dia pra não fazer absolutamente nada é tão importante quanto um dia extremamente produtivo. Você precisa dos dois. Um dia sem compromissos é um compromisso com você mesmo. Tenha esse dia. Não deixe que o seu planejamento ou os seus planos pro ano te limitem. É sempre bom estar aberto por novas possibilidades, novos caminhos, às vezes propostas que você nem imagina que podem acontecer. Seja flexível, porque é uma vida orgânica e a gente não tem o menor contor sobre ela. Valorize o seu trabalho. Sério. Sério. Quanto tempo você passa trabalhando, o quanto aquilo exige de você, o quanto aquilo te desgata psicologicamente. Tudo isso pode ser convertido em dinheiro, cara. Em dinheiro. Não assiste qualquer bicharia só porque é o que tem pra hoje. Se valoriza, sabe? Se valoriza real. Você vale muito como profissional, tenho certeza. Não tenha medo de assumir quando você não estiver bem com você. Não tem o menor problema. Às vezes realmente a gente fica mal. Esse ano foi o ano que eu fiquei triste por mais tempo. Eu sempre fui super autoestral, então ficar muito mal durante mais de um mês foi a experiência mais longa que eu tive com a tristeza. E foi péssimo, obviamente, mas eu aprendi tanto, sabe? Eu descobri o que me deixa triste, o que eu posso, o que eu não posso fazer pra lidar com isso. E foi uma autoaceitação muito grande em relação com os meus demônios, sabe? Acho que é muito bom a gente reconhecer quando a gente não tá bem e tentar tirar alguma coisa daquilo, sabe? Lidar com a dor é uma coisa nova, sabe? Isso foi um grande aprendizado. Foda-se o que vão pensar de você. Sério, foda-se. Apenas foda-se. Foda-se se você quiser usar um short muito curto, foda-se se você quiser apertar o cabelo de outra cor. Foda-se se você preferir andar 5km do que pegar um Uber. Foda-se se você simplesmente não quiser usar maquiagem. Foda-se se as pessoas não entendem as suas prioridades. Foda-se. 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 Foda-se todo mundo. Não ligar, porque as pessoas vão pensar que é o exercício mais difícil do mundo e é o dos mais terapêuticos. Não importa o quão padronizada você seja, a aceitação não tem nada a ver com isso. Não tenha medo ou vergonha de dizer quando alguém te machucou, ou quando alguém te violou, ou quando alguém foi desrespeitoso com você, ou quando você simplesmente não achou a piadinha engraçada. Você tenta manifestar as coisas que você também não gosta. Então você pode dar chance para aquela pessoa repetir aquilo. Às vezes um comentário de 5 segundos avisando que você não gostou evita um constrangimento muito maior depois. As pessoas simplesmente surpreendem. A gente nunca conhece tão bem alguém quanto a gente pensa que conhece. Se colocar em primeiro lugar não é egoísmo. É um respeito com a gente mesmo. Que a gente vive falhando. Vive. Esse ano definitivamente foi uma loucura profissional, acadêmica, psicológica. Foi uma bagunça na minha vida. Mas deu tudo tão certo no fim das contas. Sério, o ano acabou de uma maneira maravilhosa para mim. O ano acabou com tudo certo. Eu não peguei nenhuma DP. Eu estou de boa com meu pai. Eu paguei todas as minhas contas. Está tudo certo, sabe? Está tudo certo real. Essa lição pode não ser um item da lista. Mas acho que ela está subentendida ao longo de toda a lista. Por mais que as merdas aconteçam e que vão acontecer. Desculpa admitir, vão acontecer. Sério, no fim das contas fica tudo bem. A gente só tem que esperar, sabe? O tempo vai colocando as coisas no lugar. É só a gente respirar fundo e lidar com o mundo com o peito aberto. E vai ficar tudo bem. Gente, eu desejo um 2017 incrível para cada um de vocês. Sério, vocês merecem muito. Vocês são incríveis. Vocês me apoiam muito. Vocês me dão apoio psicológico. Quantas vezes eu estava em casa muito, muito mal. E eu parei de chorar quando eu li um comentário de vocês. Ou algum e-mail, alguma história. Vocês me ajudam muito. Vocês sempre dizem que eu que dou conselhos para vocês. Mas é totalmente o contrário. Sério, vocês que são os meus conselheiros. Vocês que são os meus heróis. Eu só posso agradecer. Vocês são incríveis. Eu amo cada um de vocês de um jeito muito especial. Cada dia que passa você tem um significado maior na minha vida. Em todos os âmbitos dela. Sério. Até o próximo vídeo. E como muito, eu contei por mim. Um beijo. Paz.